Galera, beleza? Eu sou o Cláudio Teixeira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, né? E galera, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui no canal, mano. Mais um vídeo falando mais uma vez de um jogador de futebol. Mais uma vez jogando, mais uma vez falando de mais um jogador de futebol aqui nesse canal. Isso mesmo, mais um jogador de futebol aqui no canal. É, galera, é o seguinte, hoje eu vou falar de mais um jogador do Santos, que no caso esse já vai ser o último dele falando de um jogador de futebol brasileiro, porque como eu tô fazendo vídeo falando de jogadores de futebol, eu já falei de jogadores da Europa. Eu já falei de poucos, né? Já falei de poucos, né? Né? E, né, pô? Falei do Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Vinícius Júnior, Lewandowski, Vinícius Júnior. E um monte de jogadores aí da Europa que eu fiz vídeo. E já fiz mandei vlog de jogadores brasileiros, né? 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 E já fiz alguns vídeos sobre os jogadores brasileiros. Na verdade, esse não é o último dele falando de um jogador de futebol brasileiro. Tem mais jogadores brasileiros pra eu fazer vídeo. Pra eu fazer vídeo. Tem os jogadores do Flamengo que tem que fazer vídeo também. Que vai ser logo depois quando eu fazer o dele vlog sobre o camiseta cartose do Corinthians. Que eu vou fazer que já vai ser o próximo dele vlog de eu falar de mais um jogador de futebol brasileiro. Que já vai ser o próximo, tá? Que eu vou fazer daqui, sei lá, até 10 dias. Vai demorar um pouco, tá bom? Enfim, né? Porque eu só posto, mano... Tipo, quando eu posto um dele vlog falando de um famoso. O próximo dele vlog que eu posto sobre um famoso. Eu posto daqui, sei lá, 10 dias, né? E demora pra eu fazer porque eu faço outros vídeos pro canal, tá? Enfim, bora falar do Rian Carvalho. Camisa número 14 do Santos. Que é volante do Santos. Hoje iremos falar do novo jogador... É, o novo jogador do Santos que veio ao Santos. Acho que em 2023 ou em 2024, não sei. Mas a gente vai falar dele hoje, que é o Rian Carvalho. O jogador do Santos que é volante, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Me sigam no meu Instagram e no TikTok. Mais um dele vlog falando de mais um jogador de futebol brasileiro. Do Santos. Esse é o último dele vlog falando de um jogador do Santos. O próximo vai ser do Corinthians. E depois a gente já vai fazer dele vlog sobre os jogadores do Flamengo. E depois do Flamengo, vamos voltar a falar dos jogadores de futebol da Europa, tá bom? É isso. E vamos ao vídeo. E já tô enrolando, né? Tô enrolando pra caramba o vídeo. Então, vamos pro vídeo. Enfim, vamos ao vídeo. Galera, é o seguinte, rapaziada. É o seguinte, rapaziada. Eita, esqueci de, né... Trazer aqui a câmera pra o Google, né? Onde eu vou falar do Rian Carvalho. Rian Carvalho Machado Silva. Jogador de futebol brasileiro. Nascido em 24 de março de 2004. Idade, 20 anos. Ele tem 20 anos. O Rian Carvalho, que é o volante do Santos. Meia campista, né? Que é jogador do Santos. Que é um jogador do Santos muito novo na idade, né? 20 anos, né? Que é o Rian Carvalho, né? Machado Silva, né? Enfim... Enfim, vamos falar aqui do jogador do Santos, né? Que é volante meia campista, vai. Nascimento, 24 de março de 2004. Idade, 20 anos. Equipe atual, Santos. Futebol Clube. Mas, meu compadre, todo jogador Rian Carvalho. Rian Carvalho Machado Silva. Né? Nacionalidade. Brasil, posição, meio campo, volante. Clube Santos. Rian Carvalho Machado Silva é um jogador de futebol de 20 anos. Nascido em 2004, 24 de março. Em Brasília, né? Porque ele é de Brasília. Brasil, joga como meia, como meia em... Quer dizer, no Santos, né? Ele é um jogador, né? Um jogador, né? Que joga pelo Santos. Ele tem 20 anos. Ele é muito novo. Ele é até um jogador que participou do jogo da semifinal do Paulistão, do Campeonato Paulista de 2024, né? Contra o Palmeiras, que o Santos ganhou de 1 a 0, né? Com um gol de Rian Carvalho, né? De Rian Carvalho Machado Silva, né? Um gol e uma assistência que teve, né? Que foi dia 31 de março de 2024, né? Enfim. E, cara, é o seguinte. Ele é um bom jogador, cara. Ele é um bom jogador mesmo, né? O Rian Carvalho Machado Silva. Ele é um bom jogador. Bom jogador, né? Tipo, da hora, legal. Vamos ver quantos seguidores ele tem no Instagram. Vem comigo, então. É, eu não achei o Instagram do Rian Carvalho, né? O jogador do Santos, que é volante, meia-campista. Não achei o Instagram dele, não. Enfim, cara. E o jogador do Santos? Muito novo na idade. Ele já fez um gol pelo Santos, com a camisa do Santos, contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, do Campeonato Paulista. Que teve dia 31 de março de 2024. Que foi contra o Palmeiras, que terminou 1x0. Que foi um jogo, acho que até bom, né? Para o Santos. Ele fez um gol muito bom, né? Muito importante. Ele é um bom jogador. Um excelente jogador. Muito bom. Legal. Da hora. E ele é muito... Ele é muito... Simples. Inclusive, ele já reencontrou o seu grande ídolo. Que é o Neymar. Que já jogou no Santos. Tem vídeo aqui dele, né? Sobre o Neymar, né? Que é um day vlog de 5 minutos falando sobre o Neymar, né? Tem aqui vídeo do canal falando sobre o Neymar. É só você procurar aí no YouTube. Aí no canal que você vai achar esse vídeo, tá? Ele já reencontrou o Neymar. É o Neymar. Que ele sempre foi fã do Neymar, né? Ele é torcedor do Santos, né? O Rian Carvalho. E ele tinha o sonho de conhecer o Neymar. Reencontrar ele pessoalmente como ídolo. E ele apareceu. E ele reencontrou ele. Ele da vitória do Santos. Que teve contra o Corinthians. Que terminou 1x0. Campeonato Paulista. Que teve em fevereiro de 2024, né? Que terminou 1x0, né? Que é Santos e Corinthians. Que terminou 1x0, né? Pois é. E ele reencontrou o seu maior ídolo. Que é o Neymar, né? Pô, é o maior ídolo do Santos. É o maior ídolo da história do Santos. Se não é o Neymar. Quem é o maior ídolo da história do Santos? É quem? Neymar, óbvio. E o que tem que falar muito sobre o... O Rian Carvalho, o Machado Silva. Que é o jogador do Santos. O camisa número 14 do Santos. Que é volante. O que tem que falar muito sobre ele? É isso, galera. É isso. Esse foi mais um dele vlog. Fala falando de mais um jogador de futebol. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Tamo junto. E é nóis. O que você acha desse jogador aí do Santos? Ele é bom? Um bom volante? Um bom meia-campista? Ou não? Enfim, comenta aí. O que eu quero saber? É isso e tchau. E aí